É Biu, viu? Biu é onze! Nosso governador! Quem resolve é Biu, é Biu, quem resolve? Quem resolve é Biu e a Lagoas desenvolve Você sabe, você viu? Biu, Biu, muito fez, realizou Biu, Biu, vai construir muito mais Nosso Biu governador Biu é onze, um, um, onze é Biu Um, um, Biu é onze, onze é Biu Você vai olhar pra frente e ver Uma lagoa diferente crescer Vai seguir e ter um lugar que merece viver Você vai olhar pra frente e ver Uma lagoa diferente crescer Vai seguir e ter um lugar que merece viver Um, um, Biu é onze, um, um, onze é Biu Um, um, Biu é onze, onze é Biu Um, um, Biu é onze, um, um, onze é Biu Um, um, Biu é onze, onze é Biu Biu! Um novo jeito de fazer Um novo jeito de fazer É Biu 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 é B A voz das ruas está junto com você Quer governar para o povo, não governa pelo poder Chama ele de ET, porque o cabra é diferente Tem coragem, é do bem, ele é gente como a gente Ele é o homem da justiça, é sincero, ele é decente Seu amor por Alagoas vai unir a nossa gente Um novo jeito de fazer, um novo jeito de fazer É a esperança da gente, por isso eu vou com o E.T. Eduardo Tavares, 45 ET Um novo jeito de fazer 45 ET Tá ouvindo essa voz Que vem lá do Agreste Ecoou no sertão, chegou no litoral Norte, sul, leste, oeste Júlio César é a voz Do povo de Alagoas Que não quer mais parar e só quer avançar Lá vem mais coisa boa Dá pra ver essa luz É com julho que eu vou É com julho que eu vou, eu vou, pra Alagoas brilhar Vou com 45 e do jeito certo a gente chega lá É com julho que eu vou, eu vou pra Alagoas brilhar Vou com quarenta e cinco e do jeito certo a gente chega lá É com julho que eu vou, eu vou pra lagoas brilhar Vou com quarenta e cinco e do jeito certo a gente chega lá Quarenta e cinco No céu de Alagoas uma luz se acendeu Pra mostrar com brilho forte um novo dia amanheceu Ilumina minha gente, o nosso sonho renasceu É tempo de mudar pra ser feliz, deixa falar quem sabe ouvir É hora de Alagoas se unir, trazer a paz e tornar, tornar a sorrir Juventude com experiência, firmeza com tranquilidade O povo não quer esperar, o povo quer o futuro já Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é Alagoas no coração Renan Filho é a mudança do que a gente quer E a mudança do que a gente quer Reven-lo tem fama Vamos lá Deu f Theory Vamos lá